Então vamos lá, acompanha aí capítulo 7, página 41. Hoje a gente vai estar falando sobre ostomias, um assunto extremamente importante para a vivência de trabalho de vocês, porque tem muitos pacientes que necessitam, que são ostomizados e vocês precisam ter uma noção de como é que vocês vão cuidar, como é que vocês vão manter a higiene, a aspiração desses pacientes. Então, muito importante vocês estarem tendo esse conhecimento para poder aplicar a técnica adequada e correta para os pacientes que vocês vão lidar, tá? Então, primeira coisa, vocês já ouviram falar nesse procedimento? Já ouviram falar em ostomias? Respondam aí para mim, pessoal. Alguém já viu, alguém já cuidou de um paciente ostomizado? Já viram? Não. Então, a gente vai conhecer hoje, tá? Primeira coisa, para a gente entender o que é ostomia, o que é um paciente que depende de ostomias, a gente vai entender o que significa isso, o que significa essa palavra. Ostomia, gente, ela é derivada da palavra estoma. Estoma significa boca, ou seja, vai ser um orifício que vai ser construído para conectar um órgão que é interno para o meio externo. Como assim, Priscila? Vamos supor, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Vamos supor que eu vou realizar um procedimento, vamos supor que eu sou médica, eu vou realizar um procedimento para fazer uma abertura no abdômen para eu poder conseguir chegar no estômago, diretamente no estômago. Então, vocês concordam comigo que eu estou externando um órgão que seria interno? Eu estou colocando um dispositivo lá no estômago para eu poder alimentar a pessoa diretamente no estômago. O alimento, ele não vai ter aquele caminho normal que passa pela boca, passa pelo esôfago. Do esôfago, chega lá no estômago. Não, eu vou fazer um procedimento onde eu vou me conectar diretamente com o órgão. Ou seja, aquele órgão que era interno, ele vai ter uma conectividade com o meio externo. Deu para entender? Outra opção seria a bolsa de colostomia. Eu vou conectar o intestino grosso, que é onde saem as fezes, onde formam as fezes, na verdade, com o meio externo. Ou seja, no lugar das fezes, passar lá pelo reto e sair pelo ânus, eu vou pegar o intestino grosso e colocar para fora do organismo. Colocar aqui, com a saída, lá no abdômen. Vixe Maria Priscila, e para que isso? Para que a gente conectar o órgão com o meio externo? Por algumas finalidades que a gente vai aprender agora, por algumas situações, certo? Então, primeira coisa, um estômago, uma ostomia é o quê? Uma abertura cirúrgica para comunicar um órgão que é interno com a parte exterior, tá certo? Até agora, tudo ok, gente? Vocês conseguiram compreender? Eu consegui compreender. Ótimo, show de bola. Vamos passar adiante. Qualquer coisa vocês me sinalizam. Então, ó, eu coloquei aqui a finalidade. Para construir um novo trajeto, por exemplo, para a saída de fezes, ou para a saída de urina, ou até mesmo para a entrada de alimentos e medicamentos. Eu não acabei de dizer que eu posso conectar o estômago com o meio externo? Eu posso conectar o intestino grosso com o meio externo para a saída de fezes? Eu também posso conectar os ureteres ou a bexiga mesmo com o meio externo, tá? Então, tem várias finalidades. Vai depender do órgão que eu estou externando, que eu estou conectando com o meio exterior. Então, ó, os ostomizados, que são as pessoas, né? Os pacientes que necessitam utilizar um dispositivo, geralmente uma bolsa para coletar as fezes, ou uma bolsa para coletar a urina, ou até mesmo um dispositivo para a gente administrar a medicação e alimento diretamente lá no estômago, tá certo? Esse orifício sempre vai ser feito na parede do abdômen. Sempre vai ser uma abertura no abdômen, tá certo? Então, até agora, todo mundo conseguiu acompanhar direitinho? Sim. Show de bola. Vamos lá. Como são classificados? Isso aqui é questão de prova. Coloca aí, deixa eu até dizer a página direitinho para vocês começarem a colocar as observações, que são importantes. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui na página para vocês anotarem aí. Aqui, ó, na página 41. Tem aí, classificação e indicação das ostomias. Coloca aí um asterisco, grifa, faz uma sinalização, que isso é questão de prova. Isso aqui é importante. Então, por função, vamos lá. Eu vou até tirar aqui do slide para ver vocês. Eu quero que vocês conversem comigo. Pergunta. Se eu tenho um dispositivo conectado lá na parede do abdômen para alimentar uma pessoa, ou seja, lá no estômago, eu externei o estômago. Qual é a função, gente? Por exemplo, é eliminação, é nutrição, é ventilação. O que vocês acham? Nutrição. Nutrição. Perfeito. Então, ó, isso cai em prova, tá? Eu quero saber qual a finalidade da ostomia, por exemplo, gastrostomia. Vixe, Priscila, que nome esquisito. Gastrostomia vem de estômago, da região... É, licença. É, você pode repetir o que você falou antes? Posso. Posso, sim. Vamos lá. Eu estou falando da finalidade. A finalidade desse procedimento. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu estou fazendo um orifício na parede do abdômen para me conectar com o estômago, qual é a finalidade de eu fazer esse orifício? É de nutrição? É de eliminação? Ou é de ventilação? O que você acha, Kalim? Se eu estou conectando, se eu estou abrindo um orifício para conectar com o estômago. O estômago, ele serve para quê? Para a alimentação. Para a alimentação. Seria nutrição. A finalidade, certo? E sabe como é o nome da ostomia, não é, de nutrição? Existe a gastrostomia, vixe, maré, que nome esquisito. Gastro vem da região gastro. Qual é a região gastro? O estômago, certo? Então, gastrostomia, gastro e ostomia, abertura. Então, abertura da região gastro, certo? Então, se eu perguntar na prova, qual a função da gastrostomia? Vocês me diriam o quê? Nutrição, certo? Qual a finalidade da gastrostomia? Aí, vocês vão lembrar. Gastro vem de região gástrica. Qual a região gástrica? O estômago, certo? Tranquilo? Agora, vamos aprender uma coisa. Antes da gente chegar nesse slide aqui, por função, vamos aprender uma coisa, tá? Vou abrir esse slide. Vocês vão acompanhar a setinha. Bem aqui em cima tem o estômago, ó. Vocês estão vendo? Ele tá mais clarinho, mas ele vem aqui, ó. Faz isso. Vem aqui e sobe. Não dá pra ver no slide, não. Não dá pra ver, não. Não tá escuro. Quem não tá vendo o slide, vai ter que cair e entrar novamente. Ok. Tá? Porque às vezes não aparece. Então, vamos lá, ó. Aqui. Bem aqui, ó. É porque ele tá um rosinha bem clarinho, quase transparente. Bem aqui, ó. Essa parte aqui todinha que eu tô passando o mouse. Por trás dessa alça aqui, ó, tem o estômago. Deixa eu só adicionar aqui. Bom dia, Cida. Vá acompanhando aí na página 41. A gente tá falando de ostomias. Então, vamos lá. Voltando. Essa parte aqui é a região gástica, que é o estômago. Depois que sai do estômago, vem todas essas alças aqui, que o povo chama as tripas, né? Os fatos. Ou seja, né? Qual é o nome correto? São as alças intestinais, que a gente chama de intestino delgado. Então, ó. Todas essas alças aqui emaranhadas, intestino delgado, que ela mede aí em torno de 5 a 7 metros de comprimento, tá? Essa parte aqui, que eu tô mostrando a vocês, que logo sai do estômago e começa essas alças intestinais. Vocês acham que é nutrição ou a eliminação? O que é que vocês acham? Eu acho que é nutrição. Não, ainda. Só vai ser a eliminação quando chegar no intestino grosso. Que é aquela alça mais grossinha, ó. Essa alça mais grossa aqui que eu tô passando, certo? Aí, o que é que eu quero que vocês aprendam? Olha só. Pegamos aqui um slide só pra mostrar, ó. Aqui é o estômago, tão vendo? Transparente. E aqui, que começa verde, já começam as alças intestinais, que é o intestino delgado. Aí, vem pra essa parte vermelha, que é o intestino delgado, e vem pra essa parte roxinha, que é o intestino delgado também. Porém, gente, o início desse intestino delgado, o início do intestino delgado... Só adicionar aqui. Bom dia, Francinelli. Então, eu quero até que vocês anotem, se puder, em algum cantinho aí, do livro de vocês, do caderno. Alguma coisa assim, só pra vocês aprenderem. Olha só. O início do intestino delgado, que é essa parte aqui verde, ó. Se chama duodenum. Duodenum. Priscila, eu preciso aprender isso. Você só precisa aprender pra poder associar o nome da ostomia, tá? O meio, o meio desse intestino delgado se chama jejuno. Jejuno. E o final desse intestino delgado, ó, que é essa parte roxinha, que vem até aqui, se chama ilho. Então, ó, duodenum, jejuno e ilho. Pra que eu quero que vocês aprendam? Vocês podem até colocar no livro. Início do intestino delgado. Duodenum. Meio do intestino delgado. Jejuno. Final do intestino delgado. Ilho. Pra que que eu quero que vocês aprendam? Porque, olha só, o nome da ostomia de nutrição. Eu não disse que era gastrostomia, que é na parte de quê, gente? Na parte do estômago. Vou até colocar aqui, pra vocês quiserem depois dar um print. Ó, o estômago. E a jejuno, a ostomia. A jejuno, vocês lembram de quê? Que eu acabei de ensinar. Ensinar, ensinar, ensinar. Hein? O meio do intestino delgado. Exatamente. Então, olha só. Jejuno. Jejunostomia. Então, eu vou fazer um orifício lá no meio. Lá no meio do intestino delgado. E pra que serve, gente? Pra nutrir. Vocês não disseram a mim que ainda no intestino delgado era nutrição? Então, quais são os dois tipos de ostomia de nutrição? Gastrostomia e jejunostomia. Questão de prova. Quais são os dois? Quais são as duas ostomias de nutrição? Gastrostomia e jejunostomia. São nomes difíceis, mas com o tempo vocês vão aprendendo. Certo? Então, ó. Ostomias de nutrição. Gastrostomia e jejunostomia. E agora, a gente vai pra parte de eliminação, ó. Eliminação. Deixa esse drenagem aqui que eu falo já. Vamos pra eliminação? Qual é a função? Eliminação. E qual é a ostomia de eliminação? Vamos lá. Gente, eu não disse que isso aqui era o intestino grosso, ó. Esse que eu tô passando o mouse. Intestino grosso e aqui, ó. Reto. Olha aqui. Acabou. Acabou o intestino delgado. Começou o intestino grosso, ó. Começa bem aqui. Intestino grosso. Sabe como é que se chama essas alças do intestino grosso? Colom ascendente. Colom transverso. E colom descendente. Olha de onde é que vem o nome. Colostomia. Colom vem de colom. Ó. Colom. Colom. E ostomia é abertura. Então, seria o quê? Uma abertura no colom. E onde é que é o colo? É tudo isso aqui. Nas alças do intestino grosso. Então, colostomia. Se eu perguntar a vocês qual é a função, gente. Eliminação. Vai ser uma abertura lá no intestino grosso. Então, vamos colocar aqui. Para vocês anotarem aí, ó. Intestino grosso. Né? Eu posso colocar até assim. Colom. Vocês vão lembrar? Não esqueçam, por favor. Certo? Então, ó. Então, ó. Jejuno na ostomia. Eu coloquei aqui. Meio. Do intestino. Delgado. Certo? Gastro-ostomia vai ser o quê? No estômago. Na região gástrica. Vou até colocar assim. Região gástrica. Certo? E jejum na ostomia no meio do intestino delgado. Certo? E colostomia no intestino grosso. Que é no colo. Então, é uma abertura no colo. E por último. A traqueostomia. Vocês já ouviram falar na traqueostomia, gente? Infelizmente, já. Na traqueostomia. Já. É uma abertura. A abertura na traqueia. Na traqueia. Exatamente. Nessa região aqui, ó. Gente, e qual é a função? Ventilar o paciente. Fazer com que ele respire. Tá certo? De ventilação. Mas também, eu vou servir pra drenar o paciente. Pra retirar aquela secreção que fica excessiva. Se o paciente não respira sozinho. Respira com ventilador mecânico. Vocês acham que ele vai dar conta de controlar aquela secreção que fica aqui? Não. Não tem como. Então, quem é que tem que fazer essa drenagem? Eu, profissional. Eu tenho que drenar o paciente. Porque, senão, ele morre asfixiado. Cheio de catarro na traqueia. Ele não vai conseguir respirar. Como é que ele vai conseguir respirar se o tubo que ele respira tá cheio de catarro? Não tem como. Né? Ele vai morrer asfixiado. Então, ó. Coloquei aqui. Traqueostomia. Qual é a função, gente? Drenagem. Eu vou colocar assim também, ó. Barrinha. Ventilação. Certo? Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho de permanência. O que é que vocês acham? Eu vou dar uma situação pra vocês. Vamos lá falar de uma figura pública, tá? Não tô fazendo apologia aqui a... Não tô fazendo apologia aqui a questão política, tá? É só porque todo mundo conhece a criatura. Então, quem é a criatura, o presidente, Bolsonaro? Por que eu tô falando dele? Porque todo mundo conheceu o acidente que ele sofreu. Que foi aquela facada, né? Que a gente chama acidente por arma branca. Na saúde, a gente chama facada de arma branca, tá certo? E aí, ele teve esse acidente por arma branca. E o que é que aconteceu com ele, gente? Perturou a cavidade abdominal. Certo? A facada. E atingiu o intestino grosso. E aí, quando perfura o intestino grosso, o que é que vai acontecer? Vai sair fezes por toda a cavidade abdominal. Ou seja, esses órgãos aqui, ó. Vão ficar todos contaminados com fezes. E aí, o paciente pode vir a óbito muito rápido. Aí, o que é que vocês acham? Vamos supor que Bolsonaro levou a facada bem aqui, ó. Bem aqui, certo? Perfurou essa parte aqui do colo. Perfurou essa parte. O que é que eu tenho que fazer, gente? Eu não tenho que fazer um reparo. Eu tenho que fazer um reparo. Há uma cirurgia aqui pra emendar, pra costurar, pra suturar. Se eu preciso fazer uma cirurgia aqui, vocês concordam que eu não posso deixar com que passe fezes naquele local? Como é que eu vou fazer uma cirurgia de reparar aquilo ali? Se vai passar, no momento que eu tô fazendo a cirurgia, vai que ele defeca. Não vai atrapalhar a cirurgia. E não vai cair de novo fezes em toda a cavidade abdominal. Então, o que é que eu faço? Eu, simplesmente, médica, né? Teria que interromper a passagem das fezes. Ou seja, abrir em outro local. E externar. Olha, deixa eu trazer uma figura pra vocês verem. Ó, eu interrompi a passagem das fezes. E coloquei pra fora. Olha aqui, ó, cortei aquela alça, né? Do intestino grosso e coloquei pra fora do abdômen, ó. Coloquei pra fora do abdômen. Ó aqui, costurando o intestino grosso na parede do abdômen. Então, as fezes, no lugar de passar por aqui e descer aqui, ó, no reto, ela vai sair lá pro meio externo. Ou seja, vai sair numa bolsinha. Vai cair dentro de uma bolsinha. E eu vou ter como reparar essa situação aqui que tava prejudicada. Me diga uma coisa, Bolsonaro até hoje tem a bolsa? Não, foi temporário. Foi temporária. Muito bem, Renata. Então, foi temporário. Então, vocês estão percebendo que pode ser somente temporária? Só pra fazer um reparo ali de uma cirurgia pra reparar aquele dano? Posso. Só temporariamente. Só enquanto cicatriza. Porém, vamos supor, Renata, que você cuide de um paciente que teve câncer de reto. Olha o reto aqui. Tô passando mouse. Olha o reto. E aí, como ela teve câncer de reto, ela teve que retirar o reto todinho. Me diga uma coisa. Vai ter como passar fezes por aqui? Se eu retirei? Não. Não, nesse caso tem que ser permanente. Nesse caso, eu colocaria essa bolsa de colostomia de forma permanente. Então, olha o que eu coloquei aqui no slide. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Por permanência. Existe de forma temporária ou definitiva. Priscila, explique melhor. Você falou da colostomia, que pode ser temporária ou permanente. Vamos falar, então, da gastrostomia? Um caso que seria temporário e um caso permanente? Vamos supor que eu vou fazer um reparo aqui, ó. No esôfago. Vou fazer uma cirurgia no esôfago, né? Só pra fazer um reparo. Só pra tirar uma partezinha pra biópsia. E aí, eu achei necessário fazer uma gastrostomia. Por quê? Porque o alimento não vai poder passar por aqui. Na verdade, que eu não tô fazendo uma cirurgia. O alimento não vai poder passar pela via oral, né? E descer lá pro estômago. Então, temporariamente, eu vou colocar um dispositivo lá, direto no estômago. Pra eu alimentar o meu paciente. Mas, Priscila, diga aí um caso definitivo. Um câncer de esôfago, que eu tenho que tirar um pedaço. Vai dar certo eu passar alimento por aí? Não. Então, por o resto da vida, ele vai ter que usar um dispositivo lá no estômago. Onde eu vou alimentar sempre por ali. Certo? As pessoas confundem sonda nasogástica. Aquela sonda que passa pelo nariz, ó. E vai lá pro estômago. Não é a mesma coisa. Porque a sonda nasogástica, se eu passar por aqui, eu não vou ter que passar pelo esôfago. A sonda vai ter que passar pelo esôfago. Mas, se eu não tenho um esôfago, gente. Eu tirei um pedaço dele. Como é que eu vou passar essa sonda nasogástica? Não tenho como passar. Então, o ideal seria fazer o quê? Colocar um dispositivo já direto no estômago. Esse dispositivo, gente, é muito conhecido como GTM. GTM. Então, muitos profissionais na área da saúde vai perguntar assim, Kaline, você tem experiência em alimentar o paciente por GTM? Aí, você vai dizer, não tenho experiência, mas eu sei como é o procedimento. GTM é gastrostomia. É a sigla de gastrostomia. Tá certo? É um dispositivo que vocês vão aprender, tá certo? Na prática comigo. Como administrar. Tá certo? Fica muito ruim de eu passar esses conteúdos práticos aqui pra vocês. A gente vai reservar um dia pra eu fazer só aula prática. Aula prática de curativo. Aula prática de gastrostomia. De tudo que tiver de prática, eu vou reservar um dia, certo? Pra gente colocar em prática tudo isso. Mas você entendeu que nem todo caso eu posso passar uma sonda nasogástica. Nem todo caso o paciente pode se alimentar pelas vias normais, via oral. Então, eu vou administrar diretamente lá no estômago. Ou, se de repente, gente, olha outro caso. Se de repente eu tive um paciente que teve câncer de estômago. Vai ter que tirar o estômago. E agora? Eu posso alimentar ele pela boca? Não. Posso alimentar ele pela gastrostomia? Não. Porque não tem estômago. Eu vou fazer o quê? Jejunostomia. Já vai ser lá nas alças intestinais. Eu vou nutrir o paciente pelo jejuno. Entenderam agora? Qual a função lá de colocar na jejunostomia? Então, pode ser permanente ou pode ser temporária, tá? Aí, aqui, ó. Por tipo de órgão. Então, colostomia vai ser lá no intestino grosso. Iliostomia vai ser aonde? No íleo. O íleo é o quê, gente? A poção final, ó. A poção final. O íleo já é aqui, ó. Começando o intestino grosso. Certo? Já começando o intestino grosso. E aí, a gente tem aqui urostomia e cistostomia. Ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Na parte da urina. Olha aqui. Essa aqui, urostomia. O que é que aconteceu? Essa pessoa teve câncer, vamos supor, na bexiga. Que a urina não pode passar pela bexiga. O que é que ele faz? Ele pega os ureteres, ó. Que são aqueles fiozinhos que saem lá do rim. Pra cair lá na bexiga. Pra desembocar lá na bexiga. Pra sair a urina. Ou seja, se eu não tenho mais. Se eu não tenho mais bexiga. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar os ureteres. A um dispositivo. E essa urina vai sair num saquinho. Que eu vou colocar fora aqui no abdômen. Ah, eu tenho bexiga. Mas eu não posso. Eu tive câncer na uretra. Que é a poção final aqui, ó. Então, eu vou colocar um dispositivo diretamente na bexiga. Diretamente na bexiga. Então, seria a cistostomia. Cistostomia vem de bexiga, tá? Então, entenderam que pode ser também em relação à urina. E não só em relação às fezes. Certo? Entenderam que é uma ostomia, né? A ostomia eu vou conectar um órgão que é interno com o meio externo. Tranquilo até agora, gente. É um assunto bem complexo. Mas eu quero que vocês compreendam direitinho. Deixa eu ver o que o Josinobê diz. Certo, Josinobê. Eu vou dar continuidade aqui. Então, ó. A gente já aprendeu aqui a classificação. Isso aqui é questão de prova. Grifem aí. Marquem aí. Isso que é super importante. Tá? A gente já viu, analisou essas duas imagens. E aí, a gente já falou também um pouquinho. De quando é que é indicado um procedimento desse. Um traumatismo. Por exemplo. Ocorre após um trauma grave abdominal em que uma parte do intestino é perfurada. Ou há uma interrupção da passagem de fezes. Que foi o caso de Bolsonaro. Tá? Ele teve um traumatismo. E aí, a gente teve que fazer... A gente, alguns profissionais lá de saúde. Tiveram que fazer uma colostomia. Tá? Mas, Priscila. Existe o caso de malformações congênitas. Vocês sabem o que são malformações congênitas? Vocês sabem o que é que quer dizer congênito? O que é que vocês acham? Congênito. Quando uma pessoa já nasce com malformação. Isso, Juliana. Quando uma pessoa já nasce com problema. Então, quando eu digo malformações congênitas. É que a pessoa nasceu com a malformação. Por exemplo. Tem muita criança. Tem, inclusive, um filhinho. De uma aluna minha. Que nasceu com o intestino obstruído. O intestino grosso dele. Era fechado. Ou seja. Como é que ele ia eliminar as fezes? Então, assim que nasceu. Ele já teve que fazer o que, gente? Uma colostomia. Pra depois. Quando ele atingir a idade. Que ele pudesse fazer um reparo ali no intestino. Depois já de grandinho. Que ele foi realizar essa desobstrução do intestino grosso. Então, ele ficou com essa bolsa de colostomia por um bom tempo. Depois o médico achou coerente. Desobstruir ali aquele intestino grosso. Que ele nasceu obstruído. Certo? Infelizmente, ele veio a óbito. Mas por outras coisas, tá? Mas essa minha aluna é sempre uma referência pra mim. Porque ela conviveu a vida toda. Sendo mãe. E cuidando de colostomia. Ela disse que é uma missão que ela tem. Porque quando o filhinho dela foi embora. Ela já cuidou de três pacientes com bolsa de colostomia. Eu digo que a missão dela aqui na Terra é cuidar desses pacientes. Porque a experiência que ela teve, gente. Quando você tem uma experiência com uma pessoa que já nasce com isso. Ela tem que ser muito... Ela tem que aprender. Nem que seja na marra. A técnica correta. De higienizar. De fazer tudo. Então, vocês vão aprender comigo na prática. Tá certo? Eu aperto lá com o Bob e o bonequinho. Eu vou ensinar vocês bem direitinho. Vai ter um dia de prática aí. Pra gente aprender isso. Outra situação, gente. É o câncer. Como eu falei pra vocês. Principalmente de intestino. Pois o tumor pode interromper a passagem das fezes. Mas eu dei o exemplo de câncer de garganta. Câncer de esôfago. Câncer de língua. Tem muitos cânceres que pode estar fazendo com que a pessoa precise de uma ostomia. Gastrostomia. Jejunostomia. Certo? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês já ouviram falar na doença prolapso retal? Alguém já ouviu? Não. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu? Alguém já ouviu? Não. Prolapso retal, gente. É um problema que tem no reto. Onde o reto, qualquer esforço que a pessoa faça, o reto exterioriza. O reto vai ficar todo pra fora. E é muito constrangedor. Então, o reto sai pelo ânus. Todo o órgão sai todo pelo ânus. Então, essa pessoa, de hipótese alguma, pode defecar. Porque o esforço que ela fizer, o reto sai. Eu cuidei de uma paciente, tá? Quando eu tava estagiando na minha faculdade. Lá num lar de idosos. E tinha uma jovem senhora. Ela era bem jovem mesmo. Uma senhora jovem. Acho que devia ter uns 65 anos. Eu considero uma jovem senhora, né? E ela teve esse prolapso retal. Ela chorava muito. Porque ela sentia muita vergonha de quando eu ia... Ajeitar o reto dela, né? Porque a gente tinha condições de colocar pra dentro, novamente. E aí, por conta disso, ela usava a bolsa de colostomia. E o médico não achou coerente fazer esse reparo no reto. Diz que não valia a pena pra idade que ela já tinha. E pela situação de câncer. Ela tava com câncer metástase já. Já tinha atingido todos os órgãos que vocês imaginaram. Então, não compensava realizar essa cirurgia. Porque ela tava muito fragilizada. Fazendo quimioterapia. Fazendo muita coisa. Então, não valia a pena. Mas, assim, eu conheço pessoas jovens mesmo. Assim, adolescentes que tem prolapso retal. E aí, eu dou a dica pra vocês, gente. O prolapso retal, ele pode vir pelo simples fato de a gente não ter a conduta certa de defecar. Vocês acreditam? A gente... Sabe o que a gente faz? A gente faz muita força pra defecar. E não é certo. O correto é a gente ajudar o nosso organismo a defecar. Ajudar como, gente? Empurrando mesmo. Fazendo massagem. O ideal seria que nossos joelhos, nossas pernas ficassem mais um pouco elevadas. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só... Forma correta de defecar. No sanitário. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui interessante pra gente. Tem pessoas que botam alguma coisa pra elevar os pés, né? Isso. O correto, olha só, perfeita aqui a imagem. O correto, gente, não é que a gente fique 90 graus. Porque 90 graus, ó, que é essa imagem aqui, não faz com que a gente pressione um pouco o abdômen pras fezes descer. O ideal é que as pernas fiquem mais elevadas, ó. Então, seria correto colocar um banquinho. E outra coisa que a gente faz muito. Fica lá no celular, ó. Por muito tempo. Às vezes você acabou de defecar, mas ainda tá lá no celular. Gente, não façam isso. A gente deixa o reto mais vulnerável. Entendeu? E aí, isso pode levar futuramente a um prolapso retal. Agora, deixa eu colocar aqui pra vocês verem o que é um prolapso retal. Ó, prolapso retal. Vocês estão conseguindo ver, né? Olha só. Aqui o reto todo externo, ó. Nessa imagem. Aqui, ó. O reto começando a sair do ânus, ó. Aqui é uma figura ilustrativa, ó. Que ele sai todinho. O reto é um órgão grande, gente. É um órgão grande. Ó aqui o reto todo externo. Todo fora do organismo. Certo? Então, vamos parar de fazer as coisas erradas, né? A gente precisa orientar. Ó, tem até em animal, tá vendo? Olha aqui. Olha isso aqui. O reto externamente. É uma imagem chocante, é. Mas é necessária pra... Mas, professora, por que isso acontece? É como eu disse. Pode ser uma situação de doença. Um câncer, ou alguma coisa assim. Ou pode ser uma conduta mesmo de forçar. Como eu mostrei agora. A gente simplesmente passar muito tempo sentado no sanitário, dá forma inadequada. Tem gente que entra no banheiro, gente. Passa... É como se fosse assim. Eu tô forçando o meu reto pra poder eliminar as fezes. Se as fezes ficarem muito endurecidas, eu vou forçar ou não? Vou. Professora, no caso da pessoa ter prisão de ventre, ela vai forçar. Pode acontecer? Pode, pode sim. É igual a bexiga, gente. É igual a bexiga. Deixa eu só olhar aqui que tem alguém, eu acho, com dificuldade. Não, Francine Nery entrou, né? Francine Nery tá aqui, que tava com dificuldade pra entrar. Entrou. É a conexão mesmo, viu, gente? Quando tá com problema pra entrar. Sim, voltando. Eu fui só olhar aqui no grupo, porque tinha muita gente falando com dificuldade de entrar, tá? Desculpa, gente. Foi só pra orientar os alunos. Foi Flávia que falou comigo? Foi. Foi eu mesmo. Quando a gente tem as fezes endurecidas, qual é a tendência da gente se esforçar pra poder eliminar, né? É igual a bexiga. A bexiga, se você segura muito a urina, se você segura muito a urina, o que é que vai acontecer com a bexiga? Ficar bem cheia. Não é verdade? Cheia de xixi. O que é que vocês acham? Essa bexiga vai pesar. No que ela vai pesar, ela vai descer. E aí, ela vai ficar flácida. Ela vai ficar flácida. E aí, você não vai mais ter condições de segurar a urina nenhuma. Quando der a vontade de fazer xixi, você já tá urinando. Porque a bexiga baixou. Ela caiu. Ela ficou suspensa. Caiu mesmo. Suspendeu. Né? E aí, o reto. É do mesmo jeito. Se eu começo a fazer força, muita força. Muita. Ele vai começar a ficar o quê? Flácido. Ele vai começar a descer. E aí, o risco de ter um proláxio retal. Eu tenho uma amiga, viu, gente? Novíssima. Ela começou a ter problema com o reto. Eu acho que tinha, o quê? Uns 20 anos. E é muito triste. Uma pessoa nova, jovem, né? Já ter uma situação dessa. É muito triste. Então, assim, vamos nos educar e orientar nossas crianças, desde pequenininho, qual é a forma correta. Não é se soçar pra fazer cocô, pra defecar. Não é. É eu ajudar. Então, hoje, meu filho já sabe. Tá com dificuldade de fazer cocô, tá com dificuldade de defecar. Tem que tomar bastante água, tá? Pra ajudar. Isso a gente viu no primeiro dia de aula. Lembram dessa aula? A gente tem que tomar bastante água. E a gente tem que fazer o quê? Ajudar. Massagear. Fazer massagens circulares no pé da barriga. E, ao mesmo tempo, quando a gente for sentar, elevar as pernas. Porque aí a gente facilita as fezes a sair, tá? Outra coisa, gente, foi o desvio do trânsito total, que eu já falei pra vocês. A gente interrompeu a passagem das fezes pra poder fazer um reparo ali de cirurgia, que foi o caso de Bolsonaro, que eu mostrei pra vocês. E, às vezes, gente, as fezes ficam tão endurecidas que obstruem e causam uma situação grave. Eu tenho que fazer uma cirurgia, porque a lavagem não resolve. Então, tudo isso é uma situação em que eu posso estar indicando a ostomia, tá? Gente, e uma situação dessa? Muitas vezes, uma decisão muito difícil pro paciente, né? E aí, cabe a você, gente, ter sensibilidade, ajudar no processo psicológico desse paciente. Imagine um jovem que sofreu um acidente e que vai usar pro resto da vida uma bolsa de colostomia. A bolsa de colostomia não vai ser a eliminação das fezes numa bolsinha? Vocês acham que essa pessoa vai ter uma vida social normal? Não, gente. Até pra ela sair tem restrição, porque se ela der pecar, ela vai ter que eliminar aquela fezes. Senão, vai encher a bolsa e a bolsa pode estourar. Então, em todo canto que ela tem condições de estar num canto e segurar aquilo ali, ela não tem o controle. Ela não consegue segurar. A fezes sai automaticamente. Não é como a gente que consegue controlar a hora de defecar. A gente consegue segurar um pouco. Outra coisa, os gases, eles saem sem a pessoa perceber. Então, eles saem com barulho forte. As fezes ficam com odor forte no ambiente. Então, assim, a vida dessa pessoa vai mudar completamente. Imagina aí ser uma pessoa nova. Uma pessoa já mais velha já vai sofrer com isso. Imagina uma jovem. Então, é muito doloroso. Muitas vezes vocês vão ser lá uma pessoa que vai dar suporte, que vai dar apoio psicológico. Então, vocês estejam preparados para isso mesmo. Para aconselhar, para acalmar. Professora, eu imagino que é como se fosse quando a gente faz a cirurgia, uma cesárea que está de sonda. Você urina, não sabe. Urina, sim, automaticamente. Então, é muito constrangedor. Vocês lembram, né? Eu não gosto nem de falar de política, mas é porque é um caso comum, né? Uma pessoa comum a nós todos. E quando o Bolsonaro fez essa bolsa, que colocou a bolsa de colostomia, vocês lembram que ele tinha um monte de debate para participar? E ele não participou. E aí, o pessoal ficou dizendo, que eu não sei se é verdade ou não, que ele estava fugindo dos debates. Mas não vamos olhar pelo lado político. Vamos olhar pelo lado humano? Vamos olhar com o olhar clínico. Imagina esse homem com essa bolsa de colostomia lá nos estúdios, né? Vamos supor, no Estúdio Globo. E aí, ele começa a defecar lá na hora. No ambiente fechado, com ar-condicionado. O odor fétido vai estar muito forte de fezes. Ele lá, de repente, falando e os gases saindo, com barulho forte. Não é constrangedor, gente? É muito constrangedor. É uma situação... Tanto é constrangedor, como para as pessoas que não têm o conhecimento, ignoram, né? Ignoram, vão julgar. É muito fácil para mim, eu, Priscila, vamos supor, dizer... Ah, ele não foi porque ele estava fugindo, certo? Poderia ser mais uma, desculpa. Mas eu quis olhar pelo lado profissional. É muita exposição, é muito constrangimento para uma pessoa que está lá. Então, agora eu estou fazendo uma análise, não do Bolsonaro político, e sim do Bolsonaro vítima de um acidente que estava usando uma bolsa de colostomia, tá? Então, eu trouxe a situação dele, não por conta de politicagem, pelo amor de Deus. Trouxe como paciente mesmo. Exatamente, trouxe como paciente, tá? Então, como era uma situação que todo mundo teve conhecimento, fica mais fácil de eu dar um exemplo, tá certo? Então, a gente finaliza essa parte de colostomia, e aí eu vou só concluir falando um pouco da traqueostomia, gente. A traqueostomia vai ser um orifício também para eu conectar a minha traqueia com a parte externa. Olha a traqueia aqui. Seria uma pessoa que está com dificuldade de respirar. E aí, o que é que eu faço? Coloca uma abertura diretamente na traqueia para conectar um ventilador mecânico ali, ó. Coloquei aqui, procedimento cirúrgico no pescoço, onde é estabelecido um orifício artificial na traqueia, abaixo da faringe, para pacientes que necessitam de ventilação mecânica prolongada, ou seja, vai ficar usando o ventilador o tempo todo aqui. Ou necessitam ficar conectados a um respirador artificial, tá certo? Então, gente, qual é o objetivo desse procedimento? Manter uma respiração artificial no paciente, porque ele sozinho não está conseguindo respirar, certo? É, professora, essa aí é o mesmo que é utilizado para aquelas pessoas que estão com covid e não conseguem respirar? Sim, sim. Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem traqueostomia. Só um pouquinho, tá? Traqueostomia. Porque eu quero que vocês tenham uma ideia melhor. Ó, tá aqui, tá vendo que tá conectado um tubo para esse paciente receber a ventilação, ó. Tá vendo que tem um tubo aqui conectado na traqueia? Vocês estão conseguindo visualizar essa imagem? E tem aqui, que eu quero que vocês vejam como é, gente, essa traqueostomia. É simplesmente isso aqui, ó. Gente, isso aqui é um canozinho de inox que vai ser colocado nesse orifício. Vixe, Priscila, é desse tamanho mesmo que fica dentro do paciente. É, é desse tamanho. Olha aqui como é que fica dentro. Ó, tá vendo? Eu conecto esse tubo, ó, aqui dentro de inox. De inox. Priscila, e pra eu fazer a aspiração desse paciente, vocês vão ter uma aula prática comigo, tá? Às vezes é necessário tirar esse tubinho, gente. Então, vocês... Às vezes é necessário tirar esse cano pra fazer a aspiração da secreção. Mas você também pode fazer a aspiração da secreção com o caninho. Não tem problema. É desconfortável, é desconfortável. É um procedimento meio doloroso, é doloroso. Porque na hora que você tá aspirando, o paciente não consegue respirar. Então, quando você aspira, eu posso demorar ou não nessa aspiração? De jeito nenhum. São segundos. 10 segundos. 10 segundos que você tem que passar aspirando e aí para de aspirar, pra ele poder respirar, né? Aí passa mais 10 segundos aspirando, depois para de novo, que é pra ele respirar. É um procedimento totalmente estéreo. Você não pode colocar a sua mão lá, não. Porque você tá conectando com o órgão que é interno. Você tá lidando com o órgão que é internamento. Então, tem que ser com luva estéreo que eu vou ensinar a vocês esse procedimento, tá certo? Pergunta. Quando eu vou fazer a aspiração da traqueia? Eu tenho que também aspirar o nariz e tenho que aspirar a boca na hora que eu vou fazer essa aspiração. Eu vou ensinar a vocês em sala de aula, tá certo? Não se preocupem, não. Mas pergunta. Vocês iniciariam pelo nariz, boca ou traqueia? Lembrando que é o mesmo aspirador. Não vai trocar. Então, eu vou iniciar pela traqueia, aí vou pra boca, colocar o catarro da boca. Enfim, qual é a ordem de prioridade? Seria pela boca. Inicia pela boca? É, não? Se vai usar o mesmo aparelho, é pela boca. É o mesmo aparelho, o mesmo aspirador. Vamos lá, gente. Isso é o que todo mundo responde, tá? Eu creio que seja pelo nariz. Certo, certo. Professora, eu cuidava de uma idosa e no hospital, quando elas iam fazer a aspiração, elas sempre começavam pelo nariz. Certo, vamos lá. Gente, o primeiro local que eu devo aspirar é a traqueia, porque é o órgão que é certo. Então, ele é o que tem que... Eu não posso levar nenhuma sujidade pra ele. Vocês concordam comigo? Eu não devo levar nenhuma sujidade pra ele. E aí, professora? Pra dizer que eu acertei, eu só fiquei com medo, assim, de dizer, porque eu não tenho experiência nessa área. Mas eu achei correto inicial por aqui. Pela traqueia é porque é o local mais estéreo que tem, é o órgão interno. Depois, vem pro nariz. Vixe, Priscila, eu vou levar a sujeira do nariz pra boca. Gente, sabe qual é o órgão mais sujo do nosso corpo? A boca. É o órgão que tem mais bactérias. É a nossa boca. Então, por isso, ela fica em último lugar. Tá certo? A nossa boca é o local que tem mais bactérias. Então, eu inicio pela traqueia, aspiração. Vou pro nariz e depois vou para a boca. Certo? Pessoas que tem traqueostomia, gente. Tem que ter um cuidado redobrado. Essa pessoa não vai falar, não vai usar muito a boca. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? De sempre estar molhando a boca desse paciente. Sempre estar molhando, porque vai ficar muito ressecado. Outra coisa que eu tenho que ter cuidado. Higienizar a língua, a bochecha interna, o céu da boca. Porque vai criando uma crosta. Então, sempre eu tenho que ter o cuidado de higienizar esses pacientes que tem traqueostomia. Tá certo? Então, fica aí a dica. Eu coloquei até aqui. Lembre-se, né? Umedecer e limpar a cavidade oral e lábios. Tem que ter muito cuidado. Sempre observar os lábios, língua e cavidade oral. Cuidado com a higienização. Manter a lubrificação dos lábios. Tem que ter esse cuidado. Tá certo? Então, não se preocupe que a parte prática eu vou fazer com vocês em sala de aula. Tá? Aí, a recuperação da traqueostomia. Tem gente que usa pro resto da vida. Lembra que eu falei que pode ser temporário ou definitivo. A recuperação da traqueostomia vai depender principalmente de quanto tempo o paciente ficou submetido a essa respiração artificial. A cicatrização varia entre 5 a 30 dias. Aos poucos, a voz vai voltando ao normal. Visto que quando entubado, o paciente, gente, tem dificuldade pra reproduzir a voz. Certo? E, às vezes, no momento que é entubado, tem profissional que acaba fazendo o procedimento de forma errada e acaba atingindo as cordas vocais. Infelizmente, tem esses casos. E aí, o paciente nunca mais volta a ter a voz normal. Fica com a voz bem rouca, bem dificultosa. Por conta dessa intubação que foi inadequada. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui eu já falei. A gastrostomia eu já falei. Gente, a gastrostomia... Eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Que existe uma forma... Eu pulei ali porque é uma parte prática que eu tenho que fazer com vocês. A gastrostomia, ela pode ser administrada, o alimento, por uma seringa. Uma seringa de 60 ml, que é bem grosso, né? A gente pode administrar apertando, né? A seringa, introduzindo o alimento bem lentinho. Ou eu posso... Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Gastrostomia, alimentação, intermitente. Ó, eu posso fazer a alimentação assim, ó. Introduzindo o alimento na seringa, certo? Mas eu posso também colocar a seringa aberta, sem aquele êmbolo. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Não tô achando. Mas é... É como se fosse assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma situação parecida. Tá vendo aqui a seringa em pé? Nessa imagem? Vocês estão vendo a seringa em pé? Aí eu tiro esse êmbolo, eu tiro essa partezinha que a gente aperta e deixo o alimento descer sozinho. Sem eu apertar. Eu tiro esse êmbolo da seringa, tiro aquela partezinha que a gente aperta, ó. E boto o alimento ali dentro e deixo ele descer sozinho. Eu fico só segurando. Essa é a administração intermitente, onde eu não aperto, eu deixo descer sozinho. E tem a opção que a gente aperta. Quem é que vai dizer isso, gente? É o médico, nutricionista. Tá certo? Ele que vai dizer como é que você tem que alimentar o paciente. E quando o paciente tá no hospital, eles usam uma bomba. Essa bomba aqui, ó. Que vai conectar ao dispositivo e ele vai liberar a alimentação por gota. Então, vai ser tantas gotas por minuto. Ele vai programar lá. Então, isso aí quem é que faz é o técnico de enfermagem. Tá bom? Mas eu só tô mostrando que existem essas três opções de alimentar na gastrostomia. Com a seringa, eu introduzindo, apertando. Com a seringa, sem eu apertar, deixar ela descer sozinho. E através da bomba de infusão. Que isso é feito mais no hospital quando tem um técnico de enfermagem. Certo? Entendido ou não? Sim ou não? Faça pelo menos um legalzinho aí pra eu saber que entenderam mais. Sim, professora. Lembrando da iliostomia, jejum na ostomia, ó. Olha como é a cirurgia, tá vendo? Pra fixar o órgão aqui, ó. Na cavidade do abdômen. E olha como é que é o estágio. Como é que é a ostomia. Olha como é que ela fica. Ela fica assim. Vermelha, viva, brilhosa. Que é uma mucosa. Mucosa é aquela pele que é brilhosa, umedecida. Tá certo? Então, ela tem que tá assim, ó. Sempre quando você for limpar, ela tem que tá vermelho, vivo. Brilhosa, né? E úmida. Aqui é a bolsa que eu vou ensinar. Professora. Oi. Oi. No caso, aí tem que ficar hidratando sempre, né? Tem que ficar hidratando, sim. Essa parte fica pra fora. Eu vou ensinar vocês, tá vendo? Na prática, bem direitinho. Que fica melhor. Aí aqui, ó. É a bolsa que eu também vou ensinar vocês a trocarem. Eu tenho uma bolsa lá na escola. Esvaziar a bolsa também vou ensinar vocês. E aqui eu trouxe pra gente finalizar as complicações. De repente, eu tô lá cuidando dessa gastrostomia. E aí, eu começo a observar isso, ó. Que ele começa a entrar. Começa a ter inflamação, infecção. Tá vendo que os pontos aqui estão inflamados? Então, eu tenho que retomar o médico gentilmente. Outra situação, ó. Pus. Muito pus, ó. Muita secreção aqui. Tá tudo errado. Não tá certo. Tem sangue. Outra complicação. Olha aqui, saindo pus de dentro. E aqui, ficando entrando, ó. Essa parte tá entrando no organismo. E tá bem irritado. Outra situação é o sangramento. Tá saindo sangue da ostomia. Eu preciso recorrer ao médico. Tá errado. Não é pra sangrar. E aqui é uma situação extrema. Onde, né, a alça intestinal saiu todinha. Ficou toda externa. Claro que não saiu tudo. Mas saiu muita, muita coisa, né? Não é pra tá assim. Tenho que recorrer ao médico gentilmente. Pode acontecer isso? Pode. É uma complicação. Certo? Próximo conteúdo, gente. A gente vai falar de sonda. Assunto extremamente importante. Não vejo a hora de voltar a ensinar esse módulo pra vocês. Presencial. Que é um módulo que é totalmente prática. Aí eu tô sentindo a maior dificuldade. Porque eu tenho que dar só a teoria. Doida pra fazer as práticas com vocês. E não posso. Mas, se Deus quiser, já já a gente tá de volta. Pra que eu possa ensinar pra vocês aí. A parte prática. Perguntas. Vamos lá. Revisar o que a gente aprendeu hoje, gente. O que é uma ostomia? O que é uma ostomia? É uma abertura pra conexão. Isso. De um órgão que é interno pra um meio externo. Muito bem, Renata. Show de bola. Vamos lá. Gastrostomia. Vai ser uma abertura aonde? Em que órgão? No estômago. No estômago. Isso, Juliana. E qual é a função desse tipo de ostomia? Nutrição. Nutrição. Perfeito. Jejum na ostomia. Em que órgão? Intestino delgado. Intestino delgado. E qual é a função? Nutrição também. Nutrição também. Perfeito. Vamos lá. Traqueostomia. Na traqueia. Na traqueia. Na traqueia. Qual é a função? Na traqueia. Ventilação. Ventilação. Drenagem. Drenagem. Muito bem. Colostomia. Qual é o órgão? É... Intestino grosso. Intestino grosso. Qual é a função, gente? Eliminação das fezes. Eliminação. Eliminação. Perfeito. Tá? É... Outra coisa. Por permanência. Pode ser de forma temporária ou definitiva. Temporária ou definitiva. Diga aí uma coisa. Não entendi. Por permanência. Aí pode ser o quê? Temporário e definitivo. Tá certo? Um beijo e dois. Aí me diga uma coisa. Vamos lá. Paciente deu entrada no Valfredo Gugel. É... Para cirurgia. Certo? Realização de cirurgia. Da... Do esôfago. Né? Foi diagnosticado com câncer de esôfago. E aí vai precisar regular o esôfago. Vocês acham que o médico indicou que tipo de ostomia? Permanente. Definitiva. Permanente. Isso. Definitiva. Muito bem. Perfeito. Tá? E qual é que vocês acham que ele ia... Qual era a ostomia que eles iriam utilizar? Qual tipo? Qual a ostomia? O esôfago. Eu retirei o esôfago. Qual seria? Gente, gastrostomia ou jeunossomia. O esôfago não é onde passa o alimento? É. Certo? Então, uma desses dois. Não, o paciente nasceu com obstrução no intestino grosso. Provavelmente vai utilizar que tipo de ostomia, gente? Colostomia. Colostomia. E aí, dependendo da situação, pode ser temporário ou permanente. Vai depender da cirurgia, né? Como é que foi o resultado da cirurgia. Muito bem. Alguma dúvida, gente, em relação a esse conteúdo? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? E aí, eu fico devendo, mais uma vez, a questão prática, tá? Oi, Renata. Posso falar? Eu tenho dúvida, não com relação ao assunto, mas assim, a gente sabe como é importante para o paciente se manter ativo. Tem alguma coisa que esse paciente não possa fazer de atividade física? Sim. Em relação à atividade física com esse tipo de procedimento? Ao longo da vida. Se ele for passar o resto da vida com essa boca. Ele vai ter várias restrições, limitações, não é? Claro que todo mundo pode fazer atividade física, só que vai ser adaptada às limitações dele. Tá? Então, eu vou ter que ir para um fisioterapeuta, algo do tipo, que ele faça algum tipo de exercício que eu não prejudique a limitação que o paciente tem, que é a bolsa. Tem que ser totalmente adaptado, né? Totalmente adaptado. Alguma dúvida, gente? Não se preocupem. A limpeza a gente vai ver na aula próxima. A limpeza, por quê? Porque fica mais fácil de eu mostrar para vocês, pessoalmente. Aqui eu fico muito limitada, tá? Porque eu posso passar alguma situação e vocês não compreenderem. E lá, pessoalmente, presencialmente, vocês viram todas as dúvidas. Vocês estão vendo como é que eu estou fazendo o procedimento. E depois vocês vão realizar o procedimento junto comigo. Tá certo? Então, vai ser um momento mais importante para a gente estar vivenciando. Então, é interessante que seja pessoalmente. Tá certo? Porque é um procedimento bem complexo. Eu não quero me limitar. Eu quero dar todos os detalhes. Vamos lá. Deixa eu só ver a questão. Diga, Juliana. Posso falar? No caso da traqueostomia, a pessoa não faz a higienização bucal? Ou escolarmente, tem que ser de outro jeito? Depende. Vai depender. Se ela tem dente, se tá tudo normal, a gente faz a higiene normal. Certo? Agora, se não tiver, se não tiver dente, a gente faz com gase ou com outra técnica que eu vou ensinar vocês pessoalmente. Tá certo? Porque tem paciente que é muito agressivo, muito irritado. Aí, pode machucar seu dedo se for com gase. Tá certo? Então, eu vou ensinar para... Mas ela engole normalmente? Oi? Se engole, não. Não. Não vai engolir nada não. Tá certo? É por isso que eu tô dizendo que a gente tem que ter cuidado de sempre estar hidratando a boca. Porque ele não vai engolir. É por isso que a gente tem que estar molhando. Tá certo? Vamos lá. Não se preocupem que eu vou passar vídeos para vocês. Vou simular. Vou ensinar todos os detalhes e essas questões aí de higienização. a gente vai aprender a higienizar, a nutrir, tá? E fazer a limpeza, a troca de curativo, de tudo, de todos esses procedimentos. Tá certo? Deixa eu só dar um recadinho. Vocês viram que postaram lá no grupo que amanhã vai descer mais, não é? Não, essa água é de Marley. Pode deixar aqui. Certo, gente. Amanhã tem sexta mais. A gente vai falar, né? Vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, certo? Pelo link que vão disponibilizar no grupo. E aí eu espero que vocês assistam. Então, a gente vai estar falando dessa nova cepa aí do coronavírus, que está bem diferente. A gente sempre está esperando aqueles sintomas de perder o olfato, perder o paladar, falta de ar. E não tem mais nada disso. Essa nova cepa está bem diferente. Então, é interessante que vocês tenham conhecimento em relação a isso. Em relação a... O coronavírus voltou, é o novo coronavírus e assim por diante. Então, eu acho um assunto extremamente importante para que vocês não percam, tá certo? Então, amanhã vai ser disponibilizado no grupo o link que vai dar acesso ao Facebook. Tá bom? Espero que vocês possam participar. Vou agora...